A segunda noite do Sonar, festival dedicado a música eletrônica, teve uma seleção mais variada. Ela foi do post-rock a song music, do hip-hop ao tecno francês. Mas primeiro falemos desse embuste chamado Silo Ring, a boa voz e os hits Crazy e Forget You não compensaram a evidente falta de carisma, a escolha desleixada da ordem das canções e, acima de tudo, da falta de qualidade da banda, que parecia a saída de um cassino de quinta categoria de Las Vegas. Em compensação, Alvanotto e Ryuichi Sakamoto e o inglês James Blake fizeram o improvável, a plateia de música eletrônica sentar e contemplar a qualidade de suas canções. Alvanotto e Ryuichi Sakamoto fizeram uma combinação muito interessante de música erudita com delicados tipos eletrônicos. Eu fico pensando o quão bonito ficaria essa performance numa sala dedicada ao gênero, como a Sala São Paulo. Já o James Blake faz uma espécie de dubstep mais lento, o que na verdade quer dizer boas influências de jazz e um vocal inspirado na folk music de Johnny Mitchell. O Mogwai fez o que a gente esperava dele, uma performance ruidosa, visceral e claustrofóbica, que foi certamente um dos destaques da noite. Mas o troféu de show da noite vai mesmo para o duo francês Justice. Ok, você pode dizer. Bandas como Daft Punk já fizeram isso antes e melhor. Mas a performance deles é tão bem cuidada, cheia de pontos altos e tão energética, que muitas vezes pensamos que estamos diante de uma grande apresentação de rock and roll e não apenas de dois sujeitos fazendo música eletrônica.